A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A VAL, a VAL a CIDADE NO BRASIL Este também Explica a ser isso a CIDADE NO BRASIL Veja o mui do jeito que fica aqui para a água A Arinho já quer aqui para a água O Carinho já quer ir para a água É tudo bom este O uso Toma lá para filmar se não lhe derorou em o trem Métas e mockery O que é que é? O que é que é? O que é bom? O que é bom? O que é bom? Não lembras-te daquela vez que eu fiquei aflito com uma parte de cima deste? Dessa vez foi em São Martinho do Porto? Não foi. Foi em Santa Cruz quando mergulhámos com o Paulo Altos? Não sei quem é que estava. Estavas tu e o Mascaretas. Ouve lá! Mergulhar é para homem, já estás-te a cortar! És profissional! Dói-me a perna, dói-me o osso! Dói-me o útero também! Ah, isso aí é mais grave, então já não podes. A gente vai, tu não vais. Olha, não queres ir numa canoa que eles alugam canoas? Hã? Ai, o menino! Vá! Está a filmar? Pessoal? Este gajo é um príncipe de água, ouvindo? Já ganhou um pouco! Eu ri, eu ri! Eu ri, eu ri! Eu ri, eu ri! Eu ri, eu ri! Você estiver bem! Tá! Tendo! Não está! Tendo! É! Tendo! 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 Não vi, não vi. Não vi, não vi. Não vi. Não vi, 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 não vi, não vi. Não vi, não vi, não vi, não vi. Não vi, não vi, não vi. Não vi, não vi. Não vi, não vi. Não vi, não vi, não vi. Não vi, não vi. Não vi, não vi, não vi. Não vi, não vi. Não vi, não vi, não vi. Não vi, não vi. Não vi, não vi. Não vi, não vi, não vi. Não vi, não vi. Não vi, não vi, não vi, não vi. Não vi, não vi, não vi. Não vi, não vi, não vi. Não vi, não vi. Não vi, não vi, não vi. Não vi, não vi, não vi. Não vi, não vi, não vi, não vi. 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 Não vi, não vi, não vi, não vi, não vi. Não vi, não vi, não vi, não vi. 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 Não vi, não vi. Não vi, não vi, não vi. Não vi, não vi, não vi, não vi, não vi. Não vi, não vi. Não vi, não vi. Não vi, não vi. Não vi, não vi, não vi. 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 Não vi, não vi, não vi, não vi. Não vi, 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 não vi. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?